A Panini decidiu aí relançar o mangá de One Piece com sua versão 3 em 1, né? A gente teve já o volume 1 e agora chegou a continuação. Então chegou aqui pra mim, vamos dar uma conferida aqui como é que ficou o volume 2 do mangá de One Piece 3 em 1. Fala aí! Bruno aqui, beleza? Tá aqui na minha mão, olha o que tá aqui, chegou aqui na minha mão. Coisa linda, maravilhosa de se ver. O mangá de One Piece 3 em 1, seu volume 2, né? Eu já tinha feito um vídeo aí falando sobre o que eu achei, sobre como ficou o volume 1. Eu vou tá deixando o card aqui, olha. Ele tá bem ali atrás, olha. Dá pra você ver ali, se você der uma olhadinha, o card pra você tá dando uma olhada sobre ele aqui. Vou até pegar ele. Deixa eu pegar ele aqui, Lix. Aqui, olha. Esse aqui eu já tinha feito o vídeo, tá bom? Dá uma olhada lá no card. Dá uma olhada no card que você tá dando uma conferida. O pessoal tava reclamando pra caramba, dizendo que veio com problema. Olha o vídeo lá, mas eu já vou identificar pra vocês. O meu mangá veio certinho. Veio que coisa linda. Não teve nenhum problema não, hein, Lix? Mas beleza. Agora tá na hora da gente dar uma conferida no volume 2, né? Vocês estão vendo que ele chegou. Aliás, uma coisa que eu já queria dar uma olhada aqui. Ele chegou, mano, eu achei que o primeiro volume tava bem mais embalado do que esse segundo. Mas, ó, pelo menos até este primeiro momento aqui, que ele ainda tá com um plastiquinho, que ele vem, né? Não tá com nenhum problema. Mas vamos lá. Vou abrir aqui e vamos tá dando uma olhada pra ver se ficou bom, se tá com defeito, tá com algum defeito, tá com algum problema. Vamos conferir tudo aqui, tá bom, Biguique? Então, não esquece de deixar o like no vídeo pra fortalecer o canal, pra chegar pra outras pessoas que aí ficaram na dúvida se realmente este mangá, essa edição 3 em 1 aí, tá compensando ou se tá vindo todo quebrado, todo zoado aí, como muita gente ficou chamando a atenção. Mas eu já vou abrir aqui o meu mangá do volume 2 aqui, pior que eu ainda nem terminei direito o volume 1. Mas beleza, vamos que vamos. Vamos abrir aqui com o negócio aqui, é eu mostrar pra vocês. E também, por enquanto, tô colecionando. Pra mim tá valendo a pena, né? Não vim com nenhum daqueles problemas. Acho que a Panin, ela teve realmente esses problemas que muita gente tava reclamando. Então não tem como você me der, né? Mas mesmo assim, acho que ela deu uma atenção aí. E as próximas edições que, se você for comprar hoje agora, por exemplo, ela agora já deu uma revisada. É tanto que esse volume 2, ele tava previsto pra lançar no finalzinho ali de maio, na segunda semana de maio, por aí. Era em maio, e ele foi adiado, tá? Acho que a Panini foi lá, viu que tava dando problema, deu um pulo e foi revisar tudo. Tipo, opa, eu quero esse mangá bem feito. Isso aqui é One Piece. Isso aqui vai dar problema se eu ficar enviando aí, dando zoado. Os caras vão devolver e vai ser mais prejuízo do que lucro, né? E aí, o mangá volume 2, que é esse que tá na minha mão, ele demorou um pouco mais. Levou um tempo a mais aí. Levou umas... Acho que ele teve quase um mês a mais aí pra tá sendo entregue. Já tinha comprado na pré-venda. Então, levou um tempinho pra tá chegando. Mas, enfim, tá aqui na mão. Logo de cara, o que o pessoal chamou muita atenção com relação ao volume foi com relação à cola que fica aqui no lugar aqui. Eu não sei se vai dar pra tá mostrando certinho aqui pra vocês, mas, meu, tá lindo. Tá incrível, cara. Tá certinho. Tá bem coladinho aqui, hein, mano? Daí aqui não vai soltar nem tão cedo. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Eu espero que sim, mas qualquer coisa, depois eu vou tirar uma foto e coloco aqui no meio que fica... Com a foto, acho que fica bem mais nicho, né? Vou colocar a foto que vocês veem, mano. Que, tipo, a cola tá certinha, velho. A cola não tem nada de errado com ela, não. Aqui tá incrível aqui. Mas deixa eu abrir aqui, ó. Vocês veem que tá a mesma coisa, tá? Eu tinha mostrado antes essa daqui, só que no volume 1, que mostra o Zoro aqui que ele tá perdido. Então, tipo assim, é uma forma do mangá te ensinar como é que lê o mangá. Porque pra quem não sabe, o mangá não é lido igual ao livro normal. Ele é lido ao contrário. Você começa pelo lado que, num livro normal, seria o fim, né? Então, é uma coisa muito... Eu gostei muito desse detalhe e ele foi mantido da mesma forma aqui no volume 2, beleza? Tem aqui só uma dobradinha aqui da capa. Do outro lado é que você começa a ler, tá vendo? E aí tem um pouquinho aqui... Igual no volume 1, a gente vê que tem aqui falando sobre o Eiichiro Oda. Aqui nessa pontinha aqui, falando um pouco sobre o autor de One Piece, né? Que é mais que merecido, né? Falar um pouquinho do cara. Então, tipo assim... Eu tinha mostrado até onde tinha terminado o volume 1 no vídeo anterior. E nesse vídeo aqui, vamos conferir, né? Até onde vai este mangá. Onde ele começa e até onde ele vai. Vamos conferir aqui. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, ele está mais ou menos no momento onde... Hum, deixa eu ver aqui. Eu vou até mostrar pra vocês. Fica mais fácil aqui, ó. Ainda tá na apresentação do SOP, praticamente. A gente tá no início da saga onde a gente conhece o SOP. Tem toda a história envolvendo a Kai, o Calador, né? Então, tipo, é aqui onde começa. Vamos ver até onde vai a história do volume 2 do mangá de One Piece. Vai até... Então tem uma parte... Você que gosta de colorir o mangá, mas tipo... Você não vai colorir o seu mangá, né? Porque senão você vai acabar com ele. Mas no finalzinho tem uma parte que já é feita pra você colorir. Tipo, não vai estragar o seu mangá, você vai poder pintar. Já é feito pra isso. Pra você colorir toda essa parte aqui, se você quiser, sem estragar as folhas do mangá que realmente não são pra você pintar. Então, eu gostei desse detalhe aqui. Mas eu não falei ainda até onde termina, né? Então a história do volume 2 do mangá vai terminar mais ou menos ali entre a saga do Baratier. Rapaz, foi longe aqui, hein? Bom, lembrando, vocês sabem que a edição 3 em 1 desse daqui é o volume 4, 5 e 6 do mangá de One Piece. Caso você queira olhar exatamente qual o capítulo é, né? Mas eu já tô aqui mostrando certinho, porque vai que vocês pensam que tem algum problema. Então, com relação aos capítulos, acredito eu que tá tudo certo. Ainda vou tirar um tempinho pra ler certinho, não sei como. Mas beleza. E no final, no final, cadê as páginas coloridas? Tem página colorida, não? Tem página colorida aqui, ó. Ó, página colorida, bonitinha. Que o pessoal fala, ô, cadê as páginas coloridas? É as capas de cada volume que eles colocam, né? Então tá aqui bonitinho pra gente tá vendo certinho. Aqui, ó, tá a capa aqui, ó. Certo, Dick? E também, deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Deixa eu pular. E a capa do volume 6, né? Porque são 3 em 1, então tem que ter a capa dos 3. Então pra quem que quer essa edição 3 em 1 e ao mesmo tempo vai ter ali as capas de... Como é que fala? As capas de apresentação dos volumes originais, né? Que é o 4, o 5 e o 6. Tá tudo aqui, tudo lindo e maravilhoso pra você tá fazendo a sua coleção. Você que pensa aí em colecionar aí o mangá de One Piece, a sua chance é agora. Começando pelo volume 1 e esse daqui que é o volume 2 do mangá de One Piece 3 em 1. Beleza, Geeks? Então, se você quiser tá adquirindo este mangá que está aqui nas minhas mãos, eu vou deixar um link na descrição do vídeo aí da Amazon, que o canal do Ticket Geek é lá que tem parceria com a Amazon. Mas você vai tá podendo comprar este mangá que está aqui na minha mão de One Piece. E também você vai pagar o mesmo valor. O valor pra quem que não sabe está aqui na capa é R$ 84,90. Esse é o valor deste mangá de One Piece. E os próximos que vão chegar provavelmente continuem, pelo menos até o momento das informações que eu tenho, é que vai continuar sendo R$ 84,90. Talvez futuramente, numa edição 10 por aí, no volume 10, eles aumentem um pouquinho mais. Por enquanto ainda não dá pra ter certeza. Mas, o que dá pra ter certeza é que se você der um clique aí no link da descrição do vídeo que eu vou deixar da Amazon, você vai tá comprando pelo mesmo valor, não vai pagar nenhum centavo a mais e ao mesmo tempo você vai tá ajudando o canal diretamente. Olha que coisa linda. Então, só vou dar um adentro pra vocês, porque lá no site da Amazon ainda está na pré-venda. Então, quando vocês clicarem no link da descrição, vocês vão ver como se tivesse uma outra capa. Não vai tá como essa e ainda vai tá escrito capa provisória. Porque lá na Amazon ainda está na pré-venda. Mas, assim que estiver disponível o estoque, vai direto pra você. E vocês sabem que a entrega da Amazon é rápida, mano. Porque a partir do momento que já tá disponível, rapidão chega. A Amazon é incrível e, ao mesmo tempo, chega bem segura aí. Depois que vocês comprarem este mangá, quem comprar aqui depois comenta aí embaixo o que achou deste volume 2 do mangá de One Piece 3 em 1 aqui. O meu tá da hora. O meu não tem problema nenhum. O meu tá de boa, a cola tá certinha. Então, não teve problema nenhum. Bom, se você gostou desse vídeo, gostou de estar dando uma conferida no volume 2 do mangá de One Piece, quer que eu traga mais que eu vá colecionando e ao mesmo tempo vá trazendo vídeos aqui sobre cada volume conforme for lançando aqui pra vocês, é só comentar aqui que é lógico que eu vou estar trazendo mais vídeos aqui com relação ao mangá de One Piece 3 em 1. Fechou, Guilherme? Bom, mas você tem que estar inscrito, né? Então, se inscreve aí no canal pra você não perder quando tiver novo vídeo aí sobre o mangá de One Piece 3 em 1. Bom, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Vai fazer parte agora aqui dos vídeos do canal. Você já garantiu. Seu Ticket to Die! Ticket to Die! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho